Música Ah, serei a Mari e serei a Pietra. Como posso te ajudar? Sua Majestade, tem uma coisa terrível acontecendo na Baia dos Golfinhos. Sim, a rede de pescador prendeu o filhote do golfinho. Precisamos ajudá-lo. É impossível. Nós não podemos arriscar. Mas sua Majestade, e o filhote do golfinho? Mari, você não lembra da nossa história? Durante milhares de anos, nós fomos caçados pelos humanos. Eles só deixaram nossa espécie em paz agora, porque acham que nós nem existimos mais. Por que eles nos caçavam? Os seres humanos nos achavam estranhos. Meio humano, meio peixe. Eles não aceitavam a nossa existência. Eles não gostam das coisas diferentes. Eu acho que diferente é bonito. Bom, se eu permitir que vocês salvem o golfinho, os humanos podem nos ver. E se eles nos verem, podem voltar a nos caçar. Mas nós podemos fazer escondido? Não, é muito arriscado. Deixe os humanos no mundo deles e nós ficaremos no nosso mundo. Bom, não tem nada que nós podemos fazer. Desculpe, senhor golfinho. Nós não podemos te ajudar. Ah, não. Eu não vou deixar as coisas assim. Aquele coitado do filhote do golfinho vai morrer se nós não fizermos nada. Mas e a rainha? Ela está errada. Vamos. Calma, golfinho. Já vamos te tirar daí. Vamos, vamos. Vamos. Ai, que bom que eles estão reunidos. Que bom que eles estão reunidos. Sim, mas quando a rainha descobrir, não vai ser nada bom. Ah, não. Aqueles golfinhos chatos danificaram a minha rede. Eu vou acabar com esses bichos nojentos. Ah, não. Ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri